E como a gente tá misturando um reality e uma cena, é distinguir as duas coisas que tá sendo interessante, assim, tá sendo novo. Bora lá, então. A função da produção é providencial necessário, né? A equipe de foto precisa dos equipamentos, a gente vai trazer esses equipamentos. O pessoal do som também, no caso dos equipamentos. A gente precisa do local adequado pra gravar. O produtor de locação vai achar esse local de acordo com a necessidade do roteiro e do diretor. A função da produção é viabilizar toda a estrutura pra que ocorra a gravação. Eu recebi o roteiro e daí a gente teve algumas conversas informais em relação com a direção, com a fotografia. E a gente foi pensando, interpretando, né? A proposta e a partir disso veio propostas da direção, de casting, veio propostas. Isso foi transformando e dando camadas pra proposta inicial. E a partir disso eu formalizei um conceito dentro do projeto. Na questão estética a gente inicia com a questão de ter uma locação que é um casarão antigo. E aí, além disso, a gente também tinha personagens que têm uma vida profissional bem sucedida. E são artistas que têm um poder aquisitivo bacana, porque estão estabelecidos dentro de um mercado. E aí, nesse sentido, a gente trouxe um repertório que mistura o clássico, o moderno, alguma coisa de design assinado. No casarão a gente quis dar um ar retrofitado. Ao mesmo tempo, a gente trouxe um despojamento e um olhar sensível sobre a vida, com hábitos de leitura, hábitos de ouvir música em vinil, hábitos de contemplação da arte, de cuidados com plantas. Então, assim, tudo isso tentando trazer pra vida dessas pessoas, pra trazer, através da imagem, o campo sensível da vida dessas pessoas. A gente tem uma mistura de objetos, né? A gente foi atrás de dois acervos, que a gente conseguiu uma parceria bem bacana. No total, a gente tá falando aí de mais de, em torno de 150 objetos de acervo, sem levar em conta, em consideração, os objetos das nossas casas. Então, a gente também se ajudou enquanto equipe. Então, tem um pouquinho de objetos da minha casa, do César, o diretor, da Thaisa, que é a cenógrafa, e a gente foi compondo tudo. Quando a gente monta esse cenário, a gente tem que pensar que, por mais que seja ali, a gente não pode ter aquela coisa de achar que não vai mexer em tudo, porque a gente tem a direção de fotografia, a gente tem toda a parte de gravação. Então, a gente precisa de espaçamento pras câmeras, de posicionamento dos tripés, que ocupam bastante espaço. Então, o cenário vai sendo mexido durante isso, né? Durante toda a gravação. Então, as cenas vão acontecendo, que a gente trabalhou realmente com cenário, 360 graus, pra que, se fosse necessário colocar uma câmera ali ou ali pra outro, pra cada quadro, a gente já ia ter que deslocar isso. Claro que a gente faz um registro fotográfico, pra gente poder ter continuidade, saber exatamente onde estão as coisas. Isso vai acontecendo por conta da gravação, porque a gente tem props que a gente tá trabalhando com líquido, o café e o whisky. Então, tem a questão de continuidade, a nossa xícara é uma xícara de vidro com transparência. Então, a gente teve que fazer um controle da altura do café que foi colocado. A mesma coisa com o whisky também, tanto da garrafa quanto do copo, que também são de vidros. E aparece também essa questão dos líquidos, que são... um é caramelo, né? O do whisky, o outro é o marrom do cor café, né? Então, a gente teve que ter... esse é o trabalho mais de contrarregragem, né? E a gente tá ali trabalhando juntos, né? Eu e o Fih, os nossos assistentes também, que é a Zigla e a Júlia. O personagem masculino, ele é um personagem mais velho. E por ele ser mais velho, então a gente considerou que a casa originalmente era dele. Ele tá no segundo casamento, mas a gente acha que ele tem uma vida mais estruturada do que a Ana, que é uma pessoa muito mais jovem. Então, a Ana trouxe uma carga feminina. Então, havia já dentro da casa uma carga do... A camada inicial é a camada do Bruno e a camada que veio posteriormente é a camada da Ana. Que antes poderia existir a camada da Denise, que foi embora, que a gente não sabe. A gente tinha na camada de Bruno cores mais sóbrias, a Ana traz toques mais delicados. Mas sem ter também estereotipar entre cores frias masculinas e cores quentes femininas. E acho que a gente tem no Bruno um campo sensível também, que não é um masculino estereotipado. E nem na Ana um feminino estereotipado. Então, também a gente fez isso sem ser muito duro nessas questões masculino e feminino como uma questão paradoxal. Estão em lados completamente diferentes. Apesar de ser em yang, essas coisas, todo mundo em si carrega os dois lados, né? O feminino e o masculino. Então, a gente começou a trabalhar as plantas. A gente tinha uma ideia ali, a princípio, do hall de entrada, que chegava numa sala. E eu estava achando que tudo aquilo precisava um pouco mais de profundidade. Tanto a profundidade, tanto estética visual, profundidade de campo, quanto de profundidade também, em termos de relação, né? De o que são aqueles personagens e o que eles transmitem por meio do ambiente, né? Da casa ali que eles estão. Mas tudo isso a gente tem que colocar dentro dos quadros, né? E aí a gente pensou em acrescentar mais esse ambiente, né? Que a princípio começou com a questão de uma circulação que levaria para os quartos, né? Até porque o Bruno estaria em coma em casa. Então, a gente tinha que ter essa localização, assim, desse terceiro personagem. E aí foi crescendo, crescendo até que eu propus essa sala de jantar, que era, de fato, uma coisa mais complexa para a gente fazer, porque a gente ia ter várias interferências no ambiente físico mesmo, da escola, para poder executar. A ideia foi ampliar o set, porque se a gente trabalhasse só com a sala, a gente ia acabar tendo um ambiente muito calsofóbico, muito fechado. A gente ia ter que fechar a porta e trabalhar com cortina, ia ter cortina em todos os lados, e não ia ter profundidade de campo, não ia poder trabalhar o espaço focal, não ia poder trabalhar camadas de luz, camada de informação. Então, tudo isso enriquece a imagem, né? Quando a imagem ganha uma profundidade. Então, a nossa ideia de trabalhar a tapadeira era aumentar a profundidade. A gente queria reduzir a sala 1, porque a sala 1 tem uma dimensão muito grande para a gente compor ela completamente. E aí, a gente ficou entre um corredor e uma sala de jantar, discutindo, e aí a gente acabou optando no último... A gente fez a planta das duas opções, e aí, por último, a gente acabou ficando com a sala de jantar, meio ateliê. A gente, por exemplo, no acervo, achou uma pintura da Ana, né? Que acaba que é uma coincidência ter uma pintura que é muito similar à atriz. Porque a gente não mandou fazer, né? Não mandaram fazer. Ela foi uma coincidência, né? Então, assim, a gente trouxe também camadas de viagem, né? Essa camada de ouvir som e tal. De uma certa maneira, a gente tem, assim, por exemplo, acho que os móveis, de uma maneira geral, estão com a cara de Bruno, né? E aí, por exemplo, ela trouxe os toques no decor, assim, das coisas... Trouxe a manta, por exemplo, né? E aí, a gente foi lidando com o arranjo, assim, quadros, plantas. Aí ela foi trazendo detalhes, que a casa foi ganhando mais detalhes, mais detalhes a partir da Ana. Eu gosto desse. Eu gosto muito fácil, assim, esse. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Aqui, ó. 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 Camila, o que você tá fazendo agora? Eu tô procurando o Abu. Tá. Por que você tá procurando o Abu? Porque a gente precisa pôr um filtro nessa luz, porque ela tá de qualidade muito diferente. Abu, ó. Aqui tem três. Gente, já vê. Tá. Talvez dois. Quando você fala qualidade, você quer dizer o quê? Eu tô falando da temperatura da luz em relação ao resto do set. Porque o resto do... O nosso set, ele é muito quente, né? Ele é um set muito casa, muito de ensolarado. E essa luz é bastante potente, só que ela tem uma qualidade de luz diferente, né? Vocês podem ver como as outras luzes estão se comportando no sentido de temperatura de cor e como que ela tá fazendo muita sombra também. Então a gente aproveita e dá uma estopada nessa luz. Vai. Ai. Não, não. Foi. Foi. Tira. Meio. Meio. Beleza. Bora pôr. Agora a gente tá colocando o trilho no doli. Não trava. Pra gente colocar o carrinho e conseguir fazer o movimento de câmera que vem começar com um travinhinho, né? É o nosso primeiro take. Manu, aqui ponta a ponta, perfeito. Tá vendo a minha sombra aqui? Eu quero mais isso aqui, ó. Essa composição. Beleza? Eu acho bom mostrar de que a sala... Aí, mas... Sala de tapete tradicional, não sei o que, né, né, né. Sabe? Aqui na rubrica, é isso. E aí ela entra. Então, mas se você quer pegar o... Tá. O máximo de arte que a gente conseguir dessa sala e da próxima, chega lá. Se você quisesse fazer isso aqui, tá, a gente teria que usar uma grande angular. Entendi. E daí pega o trilho. Tá. Porque a gente escolheu o movimento mais longo. Sim. Então aqui vai priorizar o quê? Pra ser bem sincera. Isso aqui e o movimento pra cá. Tá ótimo. Eu não consigo fazer isso aqui com um trilho desse tamanho. Daí a gente teria que reduzir. Mas você consegue fazer a porta, o eixo todo da porta. Por isso que eu acho que tem que vir mais pra trás. Porque é preciso daquele geral, quando a gente termina, que seja a porta. Então eu acho que esse trilho é legal, mas... Então eu acho que a gente tem que trazer o sofá de lado e chegar o trilho na porta. Tá. Entendi. Isso você tem agora a distância. Trocar lente. Trocar lente pra ver se a gente consegue um ângulo melhor. O que a gente pode tentar fazer, ó. Eu sei que tá pegando ainda. Mas aqui, ó. Abrir até o limite do trilho. Pegou ela. E daí só vai pra frente. Quando não pegar mais o trilho. Oi, pessoal. A gente tá voltando agora pro set, depois do almoço. E eu gostaria de apresentar pra vocês a minha equipe. A equipe de fotografia. Aqui, as meninas estão... O que vocês estão fazendo? Trocando a bateria. Trocando a bateria. Pra gente voltar com 100%. Elas são minhas operadoras de câmera e maquinário. Por favor. Eu sou a Manu. Eu sou a Nanda. E aqui a gente tem o nosso iluminador, gaffer, tudo. O Abu. E hoje a gente tá trabalhando com a equipe reduzida. Então, hoje somos nós quatro cuidando de tudo isso. Valeu. Eu acho que a gente pode, então, fazer esse mix. Ela pode tá com um brinco meio perolado. Um dourado e cinco prata. E aí a gente afirma a escolha dela. Por que isso tem a ver com a personagem? Porque ela é essa figura que passou por diversos lugares e que tem experiências diversas. E que é uma atriz. Então, tem uma soma aí de informações. Sabe que foi muito harmônico, na verdade. Porque a gente não teve tanto tempo, né? Se a gente pensar nessa junção de equipes, a gente não teve tanto tempo dessa pré, que é sempre muito importante pro audiovisual. E acho que a gente conseguiu uma afinação de equipe muito na prática. Durante a semana, a gente ia se colocando em ação e ia vendo o que o outro tava trazendo. Mais do que essa elaboração, acho que a gente já tinha uma afinidade por ser professor da casa. Já ter trabalhado juntos. Então, a gente conseguiu uma harmonia durante o dia. Era um... Era muito desafiador. A gente não nivelou por baixo. Não facilitou a vida, né? Três dólares. Posições, assim, posições de câmera bem difíceis. A gente tinha as atrizes que já estavam ali, tinha uma elaboração do que seria feito, mas elas estavam também prontas pras mudanças. E ir gravando tudo isso ao mesmo tempo, que não é tão simples estar dentro e fora da cena. É tão interessante esse lugar de você acabar de fazer e, ao mesmo tempo, refletir sobre o assunto. Você fica super imerso no trabalho. A gente tava imerso e, ao mesmo tempo, compartilhando. Ah, meu Deus! Como poderia ser todos os dias. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. É brincar de ser outra pessoa. E pensar em todos os detalhes que é muito diferente do teatro, né? Então, como eu venho do teatro e agora estou no cinema, é outro raciocínio. É pensar, reconstruir do início ao fim o corpo que entra em cena. Como que você vai brincar disso diferente. Então, é um aprendizado, uma aula, um exercício e, assim, absolutamente delicioso. No cinema tem uma outra relação que a gente precisa estabelecer, que é com a câmera, né? Com a máquina. Então, porque no teatro você tá ali contrassenando e, às vezes, também você abre pra plateia. Então, você tá sempre numa relação com pessoas. No cinema, quando entra essa terceira presença, que seria a câmera, você também tem que estabelecer essa outra relação com naturalidade. Então, eu acho que isso é um ponto que me chama a atenção. Que existe uma coisa que é, quando você recebe o material, a maneira com que você se posiciona nesse material, a maneira com que você olha pra ele, é que traz esse lugar da pesquisa, da inventividade. Então, quando você pega um material que ele parece simples, mas ele tá revelando ali muitas camadas de humanidade, ele se torna algo muito complexo. Porque fazer o simples é muito complexo. E acho que essa cena, ela tem essa pegadinha. Sabe assim? Você se aproxima falando, ah, tem uma simplicidade. Mas, no jogo, você vai percebendo que ela tem tantas camadas e que, pra dar conta disso, se você tem que estar muito no presente, porque a mudança é muito sutil de uma coisa pra outra, de um momento pra outro. Acho que as atrizes sentiram isso com muita, né, com a presença delas. Mas acho que toda a equipe percebeu, assim, se você não tá conectado, no momento você quase se perde disso. Porque são muitas camadas. Então, gerir isso como o diretor e ter que ouvir todas as equipes e ter que escolher ali um caminho possível de todas essas camadas, eu acho que é o que faz essa cena acontecer. Ela é livre. Ai, ela é livre, ela é livre. Ela soltou tudo. Ela não tá nem aí. Ela tá feliz. Ai, isso é maravilhoso. Eu tenho um pouco disso. Um pouquinho. Mas, só um pouquinho. Ela não, ela já rompeu. Mas ela rompeu de um jeito gostoso. Ela interage com o social. Ela está no social. Mas ela não tá mais muito preocupada. Isso é muito bom. Acho que a Virginia é maravilhosa, porque ela é bem diferente de mim. Assim, né? Então, foi um grande desafio pra poder entrar nesse lugar também de você, por exemplo, né? Ela é uma figura ali, digamos, mais austera, mais controladora. Só que é engraçado. Então, é um lado de você defender a personagem, mas comunicar essa parte cômica, né? Quando eu recebi o roteiro e na sequência o Van Fiel conversou comigo, ele me falou dessa especificidade de ter pensado uma mulher negra pra personagem, pra Virginia, né? E esse lugar, que é uma mulher negra que ocupa um cargo de importância e muito simbólico de poder, que é ser juíza. Então, primeiro eu li ali pra entender também qual era a dinâmica da cena. E aí, pra construir a personagem, eu fiquei pesquisando na internet imagens e depoimentos de juízas. Foquei em três juízas especialmente, que tem mais ou menos a mesma faixa etária que a Virginia. E, pra além disso, também fiquei pensando em mulheres que ocuparam outros lugares de poder, mas não necessariamente no judiciário, e que eram referências, como a Glória Maria, a Viola Davis, como atriz. Então, eu fui construindo a Virginia um pouco nesse lugar, sabe? Pensando nessa trajetória pra ela conseguir estudar, se formar, e até chegar no cargo de juíza e também os possíveis problemas que ela encontrou. Possivelmente exigia dela uma postura mais austera, mais imponente. No entanto, tem o contraponto de que ela é mãe e tem ali uma preocupação com a filha, né? Então, tem esse lugar meio do afeto que gera, talvez, um conflito, que é o comportamento no mundo do trabalho com o comportamento na vida privada. E aí, eu fiquei construindo a personagem um pouco no sentido de, às vezes, isso se misturar. para ter essa exigência de ser uma mulher forte no mundo do trabalho, o quanto disso ela leva para a vida particular, o que, na minha perspectiva e dessa história, gera um pouco um problema, mas é algo muito comum na vida real. A personagem de hoje, que foi a Ana, eu acho ela um desafio, porque ela... ela está num lugar entre, né? Então, ela vai, mas ela não quer ir, só que ela também não quer ficar, porque é a carreira dela. Então, é uma sensação dúbia, né? O tempo inteiro, paradoxal, assim. E aí, eu acho que... para mim, isso foi difícil, pensando num arco de personagem curto, né? Porque são... é uma cena, né? E aí, pensar na trajetória dessa personagem para conseguir construir as camadas dessas sensações sem ficar num lugar superficial, eu acho que foi a parte mais difícil dessa personagem, assim. Mas eu consegui me relacionar com ela no lugar de ela ser atriz e chegar num momento importante da carreira, enfim. que elas duas ficavam ali, uma enfrentando a outra e eu ficava... não falava nada e só ficava reagindo... Ih, que negócio estranho isso aqui! Então, eu acho que essa parte foi mais... não sei se foi a mais divertida, mas foi muito interessante construir o lugar dessa personagem sem nenhuma fala e estando no meio de uma batalha, assim, né? Que ela é parte, mas ela está se aposentando ao mesmo tempo. Então, foi muito interessante. Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Chegou! Aí, ela volta para cá no primeiro plano para pegar o uísque. E aí, ela volta para lá naquele plano que a gente acabou de gravar. E aí, vai ser aquele plano de novo? Não, não. Aí, acabou, né? Acaba ali, ela tá. Acaba com ela aqui, porque, na verdade, depois vai cortar por um close dela aqui. Tá. Olha. Pegar aqui, assustar com pressa. Ah, Virgínia. Só um minuto! A gente precisa rodar. Lembra que a sua casa está aí na janela de trás, tá bom? Tá bom. Cena 1, ano 18, tem que 1. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.